É hora da gente conversar com ela, a Simoni Oliveira, ela que chega trazendo aí as notícias da Sejões Sul e Centro-Oeste de Minas. Olá, Simoni, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Começamos o nosso giro de notícias pelo Centro-Oeste de Minas. Em Itaúna, dois carros se envolveram num acidente na rodovia MG 341. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o veículo Ford Fiesta entrava na rodovia, momento em que bateu de frente com um jipe Compass. Ainda, segundo os militares, o motorista do jipe tentou evitar o impacto após notar a entrada repentina do veículo na rodovia. Os ocupantes dos veículos tiveram ferimentos leves. Em Córrego Danta, uma carreta pegou fogo após tombar na BR-262. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a carreta, carregada de cigarros, tombou às margens da rodovia. Após tombar, o veículo começou a pegar fogo. O corpo de bombeiros foi acionado para combater as chamas. Foram utilizados cerca de 8 mil litros de água na ocorrência. Ninguém se feriu. Em Machado, três criminosos invadiram um restaurante e assaltaram um cliente. Durante a ação, os bandidos roubaram uma caminhonete S10 cor preta. A polícia militar encontrou a caminhonete pouco tempo após o assalto. Os três criminosos continuam foragidos. Em São Pedro da União, um jovem de 21 anos que estava numa moto morreu após desrespeitar a sinalização de pare e siga e bater de frente com uma carreta na rodovia BR-146. O local estava bloqueado para obras e o trânsito fluía em pista única, monitorado pela sinalização de pare e siga. Foi quando apareceu o motociclista que avançou a pista bloqueada. O motorista da carreta disse que não houve tempo de frear. Em Pouso Alegre, uma mulher capotou o veículo que dirigia após se distrair. Ela contou à polícia que ficou observando uma igreja iluminada próximo à rodovia quando perdeu o controle direcional e bateu a lateral do veículo num poste, provocando o capotamento. Ela teve ferimentos leves. Simoni Oliveira para o Jornal da Onda.